A CIDADE NO BRASIL É verdade, não sei. Vocês vão estar agora ao pé aqui na tela. Isso é exatamente como o PT, a nível de dificuldade. Há diferença entre PT e o Kappa? O Bostolinho vim agora ver o vídeo, não? Sempre joguei PT e este servidor é a versão melhorada. Amei demais, vou avisear por uns bons tempos. Ok, por partes. Acho que há mais, mas vou aqui já começar com estes. Sempre joguei PT e este servidor é a versão melhorada. Teixeira. Isto aqui é um oficial. pessoal, tipo, em resumo, toda a gente anda a perguntar, que servidor é esse? Que privado é esse? É PVM ou PVP? E isso está a me incomodar porque está aqui escrito no título METEM2.DE, que é da Deus, que é Alemanha, é como se fosse .fr, que é França, o K é United Kingdom, aqui está junto o United Kingdom, estava o US, talvez da parte americana, não sei, mas tinha mais uns quantos servidores ingleses, pá, é tudo ingleses, é tudo ingleses, e o que é que acontece? O servidor é inglês, mas também tem aqui o global europeu, que é o internacional, ou seja, é global, e o que é que é um global europeu? É um servidor onde podes encontrar turcos, podes encontrar romenos, holacos, podes encontrar toda a parte da Europa aqui, certo? Ou seja, tu aqui estás a jogar um servidor que não só vai ter mais atenção da Gameforge, como é a língua dita mundial, ou seja, inglês é a língua universal, é a língua que todos têm que falar, tipo, se há um servidor, por exemplo, o METEM2 começa a morrer e tem que juntar todas as comunidades da Europa, basicamente, provavelmente, não é regra, mas provavelmente vai ser junto aqui, no Universal, porque é universal. Eles puseram aqui também um nome alusivo ao global europeu, que é Universal, só diz, basicamente, isto aqui é o METEM2 do K. Em resposta, qual é a diferença entre o K e o PT? Nenhuma. São oficiais, são oficiais da Webzen, da Gameforge, apesar da Gameforge, agora acho que não será a patente oficial. Por exemplo, este comentário aqui do Victor Rios, é exatamente uma OPT a nível de dificuldade. Mano, a dificuldade é a mesma, só que vocês têm que pensar que um servidor onde tem gente, onde tem um comércio bom, ou seja, tu podes vender e comprar com facilidade, podes não ter jogado o servidor porque vais doer lá com pessoas, vais-te entreter, vais conversar, vais acontecer pessoal. A dificuldade é a mesma. O METEM2 está melhor, está mais fácil? Sim, vou fazer um vídeo sobre isso, sobre todas as facilidades que existe no METEM2, mas o facto de nós, a nossa guild, ter feito os giveaways e eventos para o pessoal que vai ajudar a ter um progresso muito mais estável e seguro, não tem nada a ver, não é? Por isso que isto está a ser um privado. Não é por eu estar um 95 cheio de itens que isto é um privado. Eu joguei isto aqui no global europeu, joguei durante o Anito, por aí. E parei outro ano, este servidor já existe para há dois anos. Aliás, este servidor existe há pouco tempo, foi uma junção, mas o global europeu existe desde 2017 e os servidores estão aqui juntos, que é o Antor, o Sol, já existe há alguns anos, para aí seis tipos. Basicamente o Sol, acho que era um servidor tipo seleno, ou seja, tem pessoas antigas mesmo. Mas, por outro lado, o global US, o global EU é recente, tem aqui muita gente nova. Para quem tem segurança em jogar aqui, vocês a jogar PT, é o seguinte, Portugal temos ser honestos, não é um país grande e com o pessoal tem respeito. Se calhar há mais respeito pelos alemães, pela Rússia, não sei o que é isso. É normal, porque somos mais meninos, mais... Enfim. E não é só isso, há muita pouca gente a jogar no método dos PT. Há três servidores, há o AS, que, pelo que as pessoas me vêm dizer, está quase morto, tem boé lojas ainda no meio, mas as lojas não querem dizer nada. As lojas pode haver uma pessoa com quatro, a outra com seis e, basicamente, vês cem lojas que são de dez pessoas. As pessoas falam que está morto pelos jogadores que tu vês na Cidade 1. Não vês quase ninguém a jogar e, claro, há pessoas nas catacumbas, na gruta, não sei o quê. O Hades, não vou estar a comentar sobre isso, acho que é um servidor que tem para aí vindo pessoas online por dia. E o Hyperion, é o melhorzito, mas para lá caminha. Portanto, no PT há futuro, há pica e há uma justificação para tu jogares, caso haja uma jogadora junção. Isto aí é garantido. Eu sou uma junção de três servidores que é um servidor fixe. Mas o que é que acontece? O Mating 2 tem vindo a demonstrar que está a morrer há algum tempo. Não a morrer por falta de utilizações ou por estar mal, mas sim porque eles não querem saber. O P2 nunca baixa, continua a ser uma coisa tramada, apesar dos eventos que eles fazem darem muitos ítems de shopping, muita coisa bastante boa. Mas, é pá, é um jogo que não tem melhorias a nível de facilitações. Por exemplo, a Loja Offline é uma coisa que eles já deviam ter posto há muito tempo e há pessoal que vai deixar porque não puseram agora, que é a data que eles deviam ter posto, é agora. Isto aqui não dá CH. Já deviam estar em 2012 e só puseram agora. Há muita coisa que eles deviam ter posto antes e só puseram agora. E provavelmente é esse o motivo pela qual muita gente deixa de jogar. Agora, onde eu queria chegar sem perder é, o PT mais tarde ou mais cedo vai ser um servidor que, sem futuro, vai ter sempre alguém a jogar, é verdade. Mas, vocês sejam honestos comigo, um servidor que tenha o CH1 na parte da Loja Geral cheinha, vou deixar aqui um print do servidor turco no CH4. Vocês vejam, imaginem apenas, o que é que seria o CH1. Vocês não sentem a mesma coisa que eu em pensar num servidor europeu, só um servidor no MT2 na Europa, com 30, 40 CHs, a quantia de pessoas que havia, de negócios, era bizarro, era muito divertido. Vocês sabem que sim. Acho que era a única coisa que ia conseguir fazer parecer o feeling do início do MT2, porque era muito angelo. A Gameforge era só pôr uma língua para cada país, ou seja, tu jogavas num servidor europeu e, basicamente, tinhas uma língua para cada pessoa que jogasse. Um turco vinha para aqui, ele conseguia pôr a linguagem do jogo em turco. Um português vinha para aqui e metia a língua em portuguesa. Um espanhol, pronto. E assim sucessivamente. Para resumir aqui rapidamente, isto não é um privado, pessoal. É o Kappa, é um servidor inglês. É mais ou menos o global da Europa. É mais ou menos aquilo no meio da Europa onde estão várias comunidades. Claramente, se queres jogar um servidor onde tem muita gente, é na Roménia e na Turquia. Porém, não vais ser um caralho de jogo, nem do que eles dizem, nem de gestos, nem para negociar. Um sítio onde haja linguagem universal, que é inglês, que não é tão difícil assim. Consegues aprender, consegues ter noção, consegues falar com o pessoal e não sei o quê. O problema é que até hoje nós, portugueses, nós só podíamos jogar oficial se fosse em Portugal. Mas desde que saiu nesse time o MT2 e veio o global europeu, ao ser global, podem ir comunidades de todos os sítios. E esta aqui é a opção mais vantajosa vantajosa a fazer. É mesmo ouvir para aqui, para o Universalis. E volto a repetir isto, não é um privado. Então, MT2 o K no Google e é um oficial. Então, vocês podem sacar o jogo nesse site, no MT2 o K. Também podem jogar na Steam. Eu não aconselho porque tem algumas desvantagens. Apesar de ser uma conta mais segura, se calhar, no item shop dá menos moedas e não há tantos ítems. Mas, enfim, eu agora estou aqui a fazer umas metas já só para o vídeo não ficar tão seco. Eu só queria mesmo abordar este assunto neste vídeo. Estes comentários incomodaram-me um pouco porque... Não que fique chateado, mas incomodaram-me porque sou-se privado, eu dizia. Basicamente, quando jogam no privado, eu digo. Vocês sabem que eu não sei jogar muito privado. Os privados sempre joguei, seja para descontrair ou porque vale muito a pena ou para angariar alguns fundos para eu colocar no oficial. porque nós sabemos que um oficial precisa de... Yeah, de skis. Eu vou só acabar rapidamente os CHs todas. Eu tenho... Eu tento fazer as metings aqui deste spot. Há sempre uma meting. Costuma haver um boss, que é o Lemur, não sei quantas. E costuma haver aqui a árvore. A árvore, basicamente, só faço porque pode roubar alma. Mais nada. Mas, yeah, este assunto estava me incomodar um pouco. A sério, eu tenho que ser sincero com vocês. Não vou estar aqui porque realmente estou aqui um oficial de estarem a dizer... É PVM, PVP? Qual é a dificuldade? Que privado é esse? Tipo, também PMs. Isto aqui é um privado? Não. Isto aqui é um oficial, mano. Se tu fores a ver vídeos meus antigos, tem uma meta aí no YouTube. Meting 2 Global Europeu, Kangaskhan, nível 80. Tu vai ver um vídeo que é o Meting 2 Global Europeu. Que foi dos filhos que eu mais vi cheios na vida. E se não o mais cheio, mais com o rumeno e com o turco. Porquê? Porque na altura, basicamente, estava aqui todas as comunidades cheias. Ou seja, tinha aqui uma comunidade gigante de alemães. Gigante de pessoal da România e gigante pessoal da Turquia. E pelo que vi nas estatísticas da Steam, chegou a ter 15 mil jogadores, 10 mil jogadores em simultâneo. Ou seja, tu tinhas o CH1, a Pinha, o CH2, a Pinha, o CH3. Também tinha lojas. E se tu fosse a cidade 2 farmar, tinhas os 6 CHs cheios. Porque era bizarro e eu gostei bastante, por acaso. E, pá, como eu vivi essa experiência, estás a ver? É isso que eu te digo que jogar PT, apesar de continuar a ter pessoas, não é bom. Não gosto, não consigo sentir a mesma coisa. Porque, aparentemente, tu jogas um servidor que tem 500 lojas. Tu consegues comprar o que tu queres, quando queres, como queres. O item que tu queres de ferreiro, de livros, de faixas, de tudo. Consegues fazer uma loja e num dia vender tudo. Sentes-te tão, tão contente com uma gratidão tão fixe por ser um jogo tão fluido. Com tanta... Tipo, com o movimento que estás jogando, mano. É soberão. Eu, por acaso, gostei bastante. E há PVPs, há mais picardia, há mais emoção. Tipo, podem te roubar a média com mais facilidade. Ou seja, tens que estar mais prevenido. O jogo torna-se mais jogo, torna-se mais médio. Eu acredito, acredito-o vivamente. Eu e uma pessoa da Guild falamos sobre isto algumas vezes. E, provavelmente, em anos vai acontecer um servidor único na Europa. Acho que é inevitável. Porque, se tu reparares, a GF, quando vê que as coisas estão mal, juntam o servidor. Ou seja, e já houve a prova que dá para fazer transferência de estares para servidores. Por causa de um beta que eu vi. Portanto, acho que está tudo a apontar para que isso aconteça em anos. Mas, falando aqui do Universal. Isto aqui, provavelmente, tirando o rumeno e o turco, que é onde eles sabem mais cash. E eu estou sem dúvida. Fuck. Tirando estes dois servidores e o alemão, provavelmente este aqui é o que eles vão mais atenção. Se algum dia, se algum dia este servidor estiver vazio ou a morrer, podes continuar a jogar na mesma. Te garanto aqui, com certeza, a 99%, que eles vão fazer qualquer coisa a mais tarde ou mais cedo. Porquê? Porque é o global. Isto aqui é o global da Europa. É o centro da Europa. Tenha muita gente ou não, é o centro da Europa. O que eu digo, tens aqui uma guilde fenomenal, que é a nossa guilde para te ajudar. Porquê não desafiares-te a ti mesmo a vir para um duelo tão forte como este, onde tens pessoas de outras nacionalidades a jogar? Provavelmente metem mais dinheiro. Porquê não fazer aqui uma comunidade Tuga, onde há bases de pessoas mais de nível alto para te ajudarem? Onde há bases de uma pessoa que faz Youtube e que pode criar conteúdo e mover muita gente aqui? Enfim, não deixar o Metin morrer, porque realmente em Portugal o Metin está a degredir. Não diga em conteúdo. Em conteúdo sim, há em privados, mas não em oficiais. E para quem me conhece há algum tempo, sabem que eu sou braço direto dos oficiais. Eu gosto das dificuldades oficiais, do desafio. E vocês neste canal vão ter desafio, vão ter pica, vão ter novidades sempre com grande relevância. Espero que vocês estejam contentes com esta minha volta no Kappa. Eu estou mais contente que antes. Antes foi fixe, foi uma saga do caraço. Havia muita gente. Básicamente havia muita gente que era uma saga do caraço. Mas agora estou muito motivado, porque estamos aqui com uma guilde super, super fixe. Eu não sei explicar, mas quando há uma guilde... Eu sempre fui fã de jogar com o pessoal. E agora tenho aqui comigo o... Começámos aqui um grupo de três, que é o Mindseek, que é o meu parceiro de toda unha de antigamente. E o Saddler. E temos uma confiança extrema entre os três. E está a ser divertidíssimo estar a jogar aqui em conjunto. E agora, conforme fomos conhecendo mais pessoas e trazendo o pessoal para a guilde de 2GC, está a ser uma coisa do caralho. Estou a ficar bastante satisfeito com o resultado desta guild. E da pica que eu tenho este servidor. Em breve o passei. Nível de 100, sim. Isto agora é o para-crash-crash. Para falar isso, já está a ser o para. Vou fazer aqui uma live stream. Talvez segunda ou terça. O pala. Não sei. Ainda estou para ver. É fazer a minha crush-crash. Ter aqui um conteúdo de Ninjadagas, que é divertidíssimo. Temos aqui o like-crash. Também é divertidíssimo. E conto convosco. Para quem quiser jogar, venha aqui. Para quem não quiser. Simplesmente vá acompanhando. Vá vendo o que estou a fazer. Esteja atento. Dê opiniões. Dê construtivas, negativas. Se não gostar, deixa um dislike. Se gostar, deixa um like. Porque é importante. É importante vocês avaliarem. Porque, pá, Betim 2 é um jogo... Ih, não li o... Não li o Elixir. Aí, falhou já. Betim 2 é um jogo comino. E Portugal é pequenino. E... Lá está, sem feedback, sem as cenas. Isto aqui vai morrer um pouco. Não deixem este jogo estar tão morto. Deixem-me tentar revivê-lo. E para ele estar vivo. Vocês precisam de me ajudar. Interagir, falar. Deixar o like. E a cereja no topo do bolo era a vida em jogar comigo. E a prova que isto está a ser mesmo fixe é pessoas terem-me dito por PM coisas mesmo gratificantes que é do género. Há anos que eu não senti esta união. Esta cena de Matti. Esta cena de guild. Há anos que eu não senti aquela pica de começar um servidor. E isto aqui não é um servidor do zero. Agora pensem bem. Mas é. Para quem não viu o último vídeo. O último vídeo vai-te dar a explicação. E o porquê tu vias jogar comigo neste servidor, nesta guild. Espero que penses sobre isso. Acredita que, basicamente, os giveaway semanais ajudam. Mensagens ainda mais. Mas acima disso, acima desse evento que nós estamos a fazer. Nós temos também uma conta com itens de Refind. Ou seja, para melhorares. Para tudo expor mais barato. Temos contas para subir à torre. Tu podes usar contas da guild nível 40 para tu subires com elas. E acima de tudo nós, dia a dia, ajudamos com alguma coisa. Precisas disto, a gente ajuda. Precisas de uma opinião sobre preços, sobre livros, sobre isto. A gente ajuda. E melhor tu a começares sozinho. A começares com uma guild grande. E não só grande. Com pessoas a nível alto. Como temos aqui algumas. Ficamos por aqui. Espero que tenhas gostado. Foi assim um vídeo rapidinho. Rapidinho de não sair. Está aí 15 minutos. E assim, pelo amor de Deus. Isto é um oficial, mano. Há pessoas que dizem que eu nunca saio de nível 80. Nos oficiais. E se calhar é por isso que pensam que isto é um privado. Realmente faz sentido. Se calhar isto é um privado e eu não digo. Se calhar o teu aluno nunca saio de nível 80. Não sei. Em livestreams aí de pessoal do Ares. Foi dito. Qualquer coisa. Fiquem espertos e fiquem atentos. Que o nível 80 não vai ser 90. Nem 100. Vai ser 120. Foi só aquela farpa do fim do vídeo. Para deixar aqui. Um clima. Ah. Eu sou da Lúnia. Fiquem bem. Grande abraço. Fiquem bem.